Mãe te ilus amigos, bate com, bá, laporte, bá, chapimê, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos ver sobre os dias da semana, os meses, vamos ver também sobre os números e as estações. Por que a gente vai ver esses quatro temas já de cara? Porque com esses quatro temas a gente vai aprender, por exemplo, a falar que em tal dia se celebra a primavera, tal dia é meu aniversário, de tal ano, de tal mês, por exemplo, nesse sentido para a gente aprender mais profundamente falar no Guarani puro. Hoje nós não vamos fazer de Opará, vamos fazer o Guarani mais puro possível sobre os números, sobre os meses e os dias da semana e também o ano. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva no canal para você não perder nenhuma das novidades que nós temos aqui nesse canal. E dito isso, vamos comigo para a aula. Muito bem, aqui nós estamos na lousa e vamos ver aqui a respeito de Ara. O que quer dizer Ara em Guarani? Ara em Guarani quer dizer dia. Ara é usado para dia, tempo, é usado para momento, espaço, tudo que for referido para tempo é usado Ara. Então, dentro de Ara, por exemplo, nós temos um tempo que é demarcado, esse tempo, que é o dia. Então, vamos começar com os dias da semana. Aqui eu coloquei em Guarani. Jai qua mi, ara cuera guarani. Vamos ver como falar os dias da semana em Guarani. Seria a tradução daqui. Jai qua mi quer dizer saibamos os dias da semana ou os dias em Guarani. Ara cuera seria os dias. Então, nós temos aqui Ara teim, que é o nosso primeiro dia da semana. Domingo. Ara coi, segunda-feira. Ara apu, ara apu, terça-feira. Ara arundu, quarta-feira. Ara po, quinta-feira. Ara po teim, sexta-feira. E ara po coi, sábado. Vimos ali na lousa a respeito dos dias da semana. Jai qua mi, ara cuera guarani. Quer dizer, vamos conhecer os dias em Guarani, os dias da semana em Guarani. Então, eu vou pronunciar aqui para a câmera para vocês pegarem a pronúncia. Ara teim, domingo. Ara coi, segunda-feira. Significa também segundo dia ou dia dois. Melhor dito, dia dois. Ara teim, dia um. E ara coi, dia dois. Ara apu, dia três, que é terça-feira. Ara arundu, dia quatro, que é quarta-feira. Ara po, dia cinco, que é quinta-feira. Ara po teim, dia seis, sexta-feira. E ara po coi, sábado, que seria dia sete no Guarani. Então, deu para entender por que nós temos que aprender os números também? Não basta só saber o nome do dia, porque como eu expliquei, que ara significa tempo, momento, espaço. Então, nós temos ali ara como um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, nós temos as contagens, que é o dia. Então, por isso que se refere ao dia um, dia dois e por aí em diante. Agora, nós vamos ver a respeito de dia sequeira, quer dizer, os meses. Em Guarani, nós usamos a lua para se referir aos meses. A gente vai contar por luas. Cada lua vai simbolizar um mês. Então, vamos começar nesse sentido as contagens dos meses. Então, aqui nós temos dia e qua a mi, dia sequeira a Guarani. Vamos conhecer os meses em Guarani. Então, vamos começar. Dia se tein, quer dizer, janeiro ou primeira lua. Dia se coi, fevereiro, segunda lua. Dia se api, março. Dia se rundi, abril. E dia se po, que quer dizer maio. Dia se po tein, junho. Dia se po coi, julho. Dia se po api, agosto. Dia se por undi, setembro. E dia se pa, outubro. Dia se pa tein, novembro. E dia se pa coi, dezembro. O calendário Guarani, ele foi uma adaptação do calendário europeu. Porque os Guarani, eles usavam, acho que tecnicamente a lua, né? Para se referir ao tempo ali. Então, eles viam as fases da lua para fazer as plantações. Em qual época que era, por exemplo, a melhor fase de ser as plantações. Por isso que nós vamos ver também a respeito das estações, para a gente entender melhor ainda essa parte. Mas vamos entrar agora aqui no calendário. Então, dia se tein, dia se tein, estou fazendo aqui para vocês já a pronúncia. Dia se tein, quer dizer, primeira lua. Ou lua 1, pode-se usar também. Então, seria a primeira lua como o primeiro mês do ano, que é o janeiro. Dia se coi, dia se coi, fevereiro. Dia se ap, março. Dia se rundu, abril. Dia se po, é maio. Dia se po tein, junho. Dia se po coi, julho. Dia se po ap, agosto. E dia se por undu, ou lua 9. Nona lua, pode ser também. Que é dia se por undu, que é setembro. E dia se pa, que é a décima lua, ou lua 10, o mês 10 nosso no português. Aí temos o dia se pa tein, que é a lua 11, ou a décima primeira lua. E dia se pa coi, que é a décima segunda lua. Então, deu para a gente entender muito bem essa parte das luas. Essas aulas todas que eu estou repassando aqui, eu já fiz um vídeo há mais de um ano atrás. Tem esses vídeos, se vocês se rebuscarem, tem mais aprofundado sobre isso aqui no canal. Mas eu quis reforçar novamente, de uma forma mais explicativa hoje. Bom, então vamos ver aqui a respeito das estações. Estações do ano em Guarani, nós chamamos de Ara Jere. Está vendo que tem Ara e Jere, Jere quer dizer rodar, ou seja, ciclo que roda, ou seja, ciclo do tempo. Vamos dar assim uma tradução melhor para isso, seria o ciclo de cada tempo. Em cada tempo existe uma determinada forma da natureza, digamos assim, Um determinado evento da natureza, que é o verão, o inverno, ou seja, o frio, o calor, o tempo das flores e o tempo que as folhas caem também. São, por exemplo, quatro estações, digamos assim. Então, esse Jere seria o ciclo para nós no Guarani, ok? Então, aqui, Vamos conhecer as estações em Guarani, ou as estações do ano, ou o ciclo do tempo em Guarani. Então, nós temos a primeira, que é Ara Potu. Ara é tempo, e Potu vem de flores, quer dizer, o tempo das flores. Aí nós temos Ara Haku, quer dizer, tempo do calor, ou tempo quente, seria mais ou menos isso. Haku vem de quente, então, tempo quente, ou tempo de calor. Aí temos Ara Ro Gue Kui, Ara, tempo, Ro Gue, quer dizer, folha. Vem da palavra triforme também, que é Togue, então nós conjugamos para a segunda pessoa aqui. Então, seria Ara Gue Kui, quer dizer, tempo das quedas das folhas, porque esse Kui vem de cair, de se soltar, ou de moer. Vem disso também, né? Então, Ara Ro Gue Kui, quer dizer, tempo das quedas das folhas, que é o nosso outono em português. E temos o Ara Ro U, Ara, tempo, iro U, frio. Então, tempo de frio, ou tempo do frio, que seria o nosso inverno. Mais uma vez aqui, eu vou fazer para nós aqui a expressão, ou seja, a pronúncia do que nós aprendemos de Ara Gerê. Como eu tinha explicado ali, Ara quer dizer tempo, e Gerê fosse o ciclo, o giro, né? Seria a... como que eu falo? A terra, ela gira em volta de um eixo, algo assim, então seria isto aí, seria o ciclo, né? Esse percurso que faz. Então, quando fala de Erê, quer dizer girar, né? Então, o giro do tempo, digamos assim. Então, ali nós temos a primeira, que é Ara Potu, quer dizer, Potu vem de flores, quer dizer, florescente, né? Florescer. Então, tempo de flores, ou tempo de florescer, seria a melhor tradução ali. Aí temos o Ara Haku, Ara, que é tempo, e Haku vem de quente, então seria tempo de calor, ou tempo quente, que é o nosso verão. Aí vem o Ara Rowe Kui, Ara Rowe Kui, quer dizer, tempo das quedas das folhas, que seria o nosso verão, ou seja, o nosso outono, desculpem. E temos o Ara Rowe Kui, que é tempo frio, ou tempo de frio, que é o nosso inverno. Olha que interessante, né? Até aqui aprendemos essa primeira parte, agora vamos para a outra parte, vou subir aqui, onde nós temos Baeixapa de Aipapá Arã, Baeixapa de Aipapá Arã, quer dizer, como devemos contar. Aí nós temos os números, vamos ver aqui a respeito dos números até mil. Então nós temos Peteim, Peteim, 1, Mocon, 2, Borrapu, 3, Irundu, 4, Pó, 5, Poteim, 6, Pocon, 7, Poapu, 8, Porundu, 9 e Pa, 10. Aí vamos continuar novamente a mesma coisa, Pateim, 11, Pacon e vamos sempre adicionar a última sílaba de cada número aqui, para a gente poder fazer a sequência dos números. Então seria 10 mais 1, 11, 10 mais 2, isso que está dizendo. Aqui veio até o Pó, que é 5, aí somou 5 mais 1, 6, 5 mais 2, 7, 5 mais 3, 8 e 5 mais 4, 9. Seria como se fosse essa soma dos números, só que abreviado. Aí a gente vai tirar o Poteim aqui, então a gente vai entender perfeitamente como montar a estrutura dos números em Guarani. Aqui seria Pateim, Pacon, Papu, Parundu e Papu. Está vendo que 10 mais 5 seria Papu. E aí vai vir Papu, Teim e vai continuar a mesma coisa, colocando esses números na frente, ok? Que seria 10 mais 9, Porundu, então Papu, Rundu. E aí vem o 20, Mocon e Pa, quer dizer 2 vezes 10, Mocon, Pa, Mohapu, Pa, 3 vezes 10, Irundu, Pa, 4 vezes 10, Pô, 5 vezes 10, Pa, Poteim é 6 vezes 10, Pocon e Pa, 7 vezes 10, Poapu, Pa, 8 vezes 10 e Porundu, Pa, 8 vezes 10, que é 90. E temos o Sa, que é 1.000 e o Su, ou seja, o Sa, que é 100 e o Su, que é 1.000, desculpem. Eu quero só dar uma explicação aqui, os números no Guarani originalmente são até os 4, só tinha até 4, que era Pteim, Mocon, Borrapu e Irundu, só tinha até 4. O restante foi a adaptação dos europeus, dos espanhóis, então eles se referiram ao pó. Vamos entender por que o número 5 é pó. Porque, teoricamente, a nossa mão, exceto se alguém tiver alguma deficiência, mas assim, a nossa mão tem 5 dedos, né? Existem mãos que tem 6 dedos, tem um dedinho do lado, né? Mas a nossa mão tem 5 dedos, então eles se referiram a uma mão que é o pó, né? Quer dizer, 5. E eles tornaram a repetir novamente do 5, pulou para 5 mais 1, só que aí, quando você vai somar o mais 1, por exemplo, o pó, como que eu falaria o 6, por exemplo? Eles tiveram que estudar a língua, tiveram que estudar e abreviar ali à frente. Então, pó Teim, quer dizer, 5 mais 1, só que tirou o Pteim, tirou o P da frente, só adicionou o Teim, que é o finalzinho. Então, nós vemos que quando chegamos no 10, que é pá, que foi também, eu acho, uma invenção, não sei de onde tiraram, mas foi uma invenção, né? Esse pá, e aí continua novamente, pá Teim, 10 mais 1, e quando chega no pá Pô, que é 10 mais 5, é 15, aí vai continuar de novo, pá, pó Teim, por quê? Por causa do pó Teim, que é 6, então 10 mais 6. E quando a gente chegar no 20, vai ser a mesma coisa, mocoi Pá Teim, mocoi Pacoim, mocoi Pá P, mocoi Parundê, e mocoi Pá Pô, quer dizer, mocoi Pá Pô. 2 vezes 10 mais 5. Ainda vale aqui explicar a respeito do 100. Quando a gente chegar no 100, como que a gente vai contar? Temos ali Sá. Vai contar Sapeteim ou Sateim? Vai ser Sateim, sempre, desde que o número originalmente saiu, se desplegou do seu princípio, que é ali o Peteim, ele vai continuar somente a abreviação, ou seja, a última sílaba. Vocês vão ver muito disto, que vai ser colocado só a última sílaba, é a filosofia da língua. Então, Sateim quer dizer 101, Sacõi, Sapu, Sarundê, Sapô, Sapoteim, Sapocon, Sapuapu, e por aí, vai até o final. E quando chegar, por exemplo, no 200, como que eu vou falar 200 em Guarani? Aí seria mocoi Sá. Vamos colocar 2 vezes 100. Então, mocoi Sá, mohapu Sá, irundê Sá, po Sá, poten Sá, pocoi Sá, e por aí vai. Então, vocês vão pegar a mesma estrutura do 20 para jogar por 200, para o 2.000, até chegar no 900.000. E aí a gente vai ver depois como que é o milhão. Como que eu posso falar 999 em Guarani? Olha que complicação que vamos ter aqui agora. Vamos ter que, nossa, desenrolar o total. Por um D quer dizer 9. Aí por um D, Sá, eu vou agregar o 100, 9 vezes 100 dá 900. Então, seria por um D, Sá, por um D, Sá, 900. E quanto que é 90? Seria por um D, pá. Por um D, Sá, por um D, pá. E quanto que é o 9? Por um D. Então, seria por um D, Sá, por um D, pá, por um D. Por um D, Sá, por um D, pá, por um D. Quer dizer 999. Por um D, Sá, por um D, pá, por um D. Por um D, Sá, por um D, pá, por um D. Quer dizer, 999. Eu falei várias vezes para vocês pegarem a explicação. E aí chegamos ao mil. Como que eu falaria dois mil? Mil é su. Mô-coi-su. Mô-ra-poi-su. Irundi-su. Po-su. Cinco mil. E quando eu quiser falar, por exemplo, onze mil, como que eu falaria? Que chegou em dez mil seria pa-su. Seria pa-ten-su. Simples assim. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai ver esse pequeno exemplo que temos aqui. Ko-ra-ra-e-rina. Hoje é, ou este dia é. Ararundu, quinta-feira, dois. Que é Mô-coi, quer dizer dois. Ararundu, Mô-coi. Jassu-coi, fevereiro. Mô-coi-su, dois mil. Mô-coi-pa-coi, vinte e dois. Ano. Então, aqui, o que eu vou ler inteiramente aqui, para depois a gente fazer a explicação direta. Ko-ra-ra-e-rina, ararundu. Aí vai ter uma vírgula aqui. Mô-coi, jassu-coi, Mô-coi-su, Mô-coi-pa-coi, aru. Ararundu, Mô-coi, jassu-coi, Mô-coi-su, Mô-coi-pa-coi, aru. Ok? Então, aqui, eu vou somente colocar a tradução aqui embaixo. Hoje é quarta-feira, dia 02, né? Não, não vamos falar 02, mas seria 02, fevereiro 2022. 02, quinta-feira 02 de fevereiro de 2022. Seria esta a tradução aqui de cima. Então, eu vou ler aqui em cima, embaixo você já tem a tradução. Só para a gente pegar aqui a pronúncia. Ko-ra-ra-e-rina. Ko-ra-ra-e-rina, ararundu, Mô-coi, jassu-coi, Mô-coi-su, Mô-coi-pa-coi-aru. Eu posso colocar o aru aqui na frente também. Aru, Mô-coi-su, Mô-coi-pa-coi. Aru, Mô-coi-su, Mô-coi-pa-coi. Esse aru vem de ano, então eu posso usar ele na frente ou atrás. Eu acho mais bonito usar aqui atrás. Então, Mô-coi-su, Mô-coi-pa-coi. Quer dizer, 2022. Mô-coi-su, Mô-coi-pa-coi. Mô-coi, 2, sul, 1000, Mô-coi-pa, 20 e coi é 2. Então, 22. Mô-coi-pa-coi. Aru é ano. Temos aqui, então, um texapurã, que quer dizer um exemplo. Vou começar a trabalhar nessa segunda-feira. Ou seja, nesta segunda começo a trabalhar. Seria a resposta daqui ou a tradução. O que eu falei aqui? Che, Aram-bo-tu quer dizer, faço aniversário ou meu aniversário. Ara quer dizer tempo e botu é fechar. Estou fechando um tempo. Estou encerrando um tempo. Olha que lindo a tradução de aniversário em Guarani. E fechando um tempo. Encerrando um tempo. Então, Che, Aram-bo-tu-rina. Este rina vem de uma expressão. Mô-coi-pa-apu. Mô-coi-pa-apu quer dizer 23 de ascoime. Fevereiro. Mô-coi-pa-apu de ascoime. O que eu quis dizer aqui? Faço aniversário no dia 23 de fevereiro. Eu faço aniversário no dia 23 de fevereiro. Perfeito? Então, deu para entender. Vou ler mais uma vez. Chegou o fevereiro. O mês de fevereiro. Ara ha-cupe-o-de-ro-ve-o-de-di-a-ru. Ara ha-cupe-o-de-ro-ve-o-de-di-a-ru. No verão, são mais frequentes as pessoas que se banham. Ou vão mais à praia. As pessoas frequentam mais a praia ou lugar de banho. Di-di-a-ru quer dizer lugar onde se tomar banho. Como não tem praia, a tradução de praia em Guarani, deve até ter, mas é bem difícil de achar. A gente tem que estudar bastante. Por isso que eu falo bem difícil. Porque, às vezes, a gente tem que associar algumas palavras para ter essa tradução. Então, aqui, eu usei uma forma mais fácil de se entender. O di-ro-ve quer dizer se vão mais. É mais frequente. O di-di-a-ru quer dizer se vão mais ao banho, ao tomar-se banho. As pessoas vão mais a tomar banho no tempo de calor. Ou seja, vão mais a tomar banho no rio, na praia, onde quer que seja, né? Eu fiz essa referência aqui. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar falar novamente aqui, formulando na minha cabeça, 2022. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula.